E atenção que essa pode ser uma excelente pedida pra você que procura o apartamento de três dormitórios e atenção, prontinho pra morar. E muitas vezes a gente procura, procura e não acha. Quem sabe, Viládio de Roma não é esta a sua oportunidade pra você poder morar bem. Fica no bairro Belém, inclusive há mais ou menos um quarteirão do Largo São José do Belém, com fácil acesso pela Rádio Auleste. Você tem a infraestrutura da região. Universidade São Judas é aqui na proximidade. Tem o hipermercado Big, tem o shopping metrô Tatofé, próximo ao metrô Belém também, que é uma facilidade, nós sabemos disso. E os apartamentos estão prontinhos pra morar. São três dormitórios, sendo uma suíte com terraço, tem espaço pra closet, sala pra dois ambientes também com terraço, dependência completa de empregada e duas vagas de garagem. São quatro elevadores por bloco, sendo dois pra entrada social e dois pra entrada de serviço. Imagina você, 107 metros quadrados de área útil pra você morar nesse apartamento de três dormitórios, prontinho, não é? Prontinho, prontinho. O lazer, piscina de autoinfantil, quadra poliesportiva, playground, salão de festas, jardins e espaço pra criar os seus filhos com segurança e liberdade, porque são 4.800 metros quadrados de terreno. E o preço já pode anotar. A partir de 158 mil reais, você vai dar uma entrada de 30% e tem 84 meses pra pagar direto com a construtora. É claro que você pode, não só deve, eu costumo dizer, usar o seu fundo de garantia, viu? A escritura, inclusive, é no ato. Lápis e papel na mão. Vamos anotar o endereço? Viládio de Roma, é o empreendimento, na Robesponde de Parnaíba, 3.387, no Belém. Construção é Brasilarte e vendas ação imóveis. O telefone é 66718000, é Viládio de Roma.